Já ouviu falar em orçamento público? Sabe quem decide quanto vai ser investido na educação ou na saúde, por exemplo? Muita gente pensa que os políticos são vilões que podem fazer o que bem entendem com o dinheiro do governo. Mas dá pra ver isso de outra maneira. Pode parecer complicado, mas saber como funciona o orçamento público é o ponto de partida para melhorar as condições de vida tanto em grandes cidades como em pequenos povoados. E isso está ao alcance de todos. A gente reconhece que existe uma fragilidade muito grande dos movimentos em torno das oportunidades mesmo de estar de fato inferindo, porque a gente sabe que as relações são políticas e na maioria das vezes a pressão que a sociedade precisa fazer não alcança. Na base, por exemplo, você vai numa associação e junta o pessoal lá, projeto de lei, pouca gente vai saber o que é a Lua, pouca gente vai saber como é que se dá o processo de escolha das prioridades. Eu acho que o que é preciso é que não só a liderança saiba, mas que toda a sociedade, todo cidadão saiba o que é o orçamento, como é que ele procede, quem é que escolhe, quem é que promove, quem é que escreve. Todos nós pagamos impostos. Esse dinheiro vai para o governo. É o que chamamos de arrecadação. O governo é responsável por cuidar dessa verba, garantindo que a população tenha tudo o que precisa. Essas despesas são os gastos públicos. Orçamento público é o controle da arrecadação e dos gastos do governo. Todos nós, cidadãos, temos o direito de saber quanto entra e quanto sai dos cofres públicos. Mais que isso, podemos escolher como e onde esses recursos são investidos. Afinal, esse dinheiro também é nosso. E fica mais fácil participar das decisões sobre o orçamento público depois que a gente entende como ele é planejado. Tanto no Brasil como na Nicarágua, na Guatemala e em vários outros lugares, funciona do mesmo jeito. O ciclo orçamentário, que é composto de três peças fundamentais, que é uma lei que define as diretrizes da política, a LDO. É o primeiro instrumento que se estrutura, que se debate, que se constrói nesse ciclo orçamentário que inicia mais ou menos em maio de cada ano. Existe uma lei que define as prioridades do governo para aplicar o dinheiro público. Esta lei também define quanto é destinado para cada município. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em seguida, vem um outro instrumento que é fundamental, que é um plano plurianual, que é o PPA, o conhecido PPA. O PPA é uma lei orçamentária, é obrigado a fazer de quatro em quatro anos. O gestor que entra, ele prepara um PPA para os próximos quatro anos, ou seja, o que entrar depois, ele pega um ano do PPA do anterior e é uma sequência. Tanto o governo nacional quanto os municípios elaboram um plano que irá determinar os investimentos ao longo dos próximos anos. É o plano plurianual, o PPA. E essas duas leis, tanto a LDO como o PPA, é o que dá origem a um plano orçamentário para cada ano. A LOA, não é a lei orçamentária de cada ano. Com base nas regras definidas pela LDO e nas metas traçadas pelo PPA, se define quanto será destinado para cada despesa ao longo do ano. Essa é a lei orçamentária anual, a LOA. Então a metodologia é buscar ver como é que está sendo feita essas leis, o que é que elas trazem enquanto diretrizes, o que é que elas trazem enquanto prioridades e o que elas trazem enquanto orçamento mesmo, a parte do recurso, da aplicação do recurso. Por exemplo, se nós dizemos hoje que o acesso à creche pública é defasada, a gente só consegue substancializar esse discurso através do orçamento, porque o orçamento é um instrumento de realização de direitos. Então a partir do orçamento o Estado consegue intervir com ações públicas à realização de direitos. O Brasil tem tido boas experiências no monitoramento do orçamento público. Destacamos três exemplos em contextos bem diferentes que conseguiram garantir a participação social nesse processo. Uma destas experiências fica na capital do Brasil. É um projeto do Inesc que capacita os jovens para monitorar o orçamento público. Eu participo do projeto Onda, que é o projeto Adolescentes em Movimento Público dos Direitos. É um projeto desenvolvido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, que trabalha direitos humanos de crianças e adolescentes e orçamento público. O projeto me politizou, o projeto me deu um pensamento crítico sobre as coisas, sobre as perspectivas políticas. E o projeto é interessante porque ele tem um lado adolescente, ele tem um lado didático. Por exemplo, escrevemos uma revista, a Revista Descolados, e na revista escrevemos sobre direitos humanos, orçamento público, política social. E a revista é toda planejada pelos adolescentes, ou seja, é uma cara jovem. A revista surgiu a partir das oficinas realizadas nas escolas públicas. Essas oficinas eram oficinas sobre o ECA, sobre os direitos da criança e adolescente, voltadas para o orçamento público e especial do Distrito Federal. Com os debates da oficina, nós, adolescentes, sentimos um interesse em materializar, em fazer a revista. O que está acontecendo? A revista está entrando nas escolas, tem vários professores usando a revista como material pedagógico, a gente recebe telefonemas, várias formações na área de direitos humanos da Secretaria de Educação, eles usam a revista. A gente ainda não tem o retorno, né, de que tipo de impacto isso tem. Mas a gente acredita que é um impacto positivo. Eu via política antigamente como uma coisa terrível, assim. Normalmente, adolescente vê política dessa forma. Eu, particularmente, não gostava nada de orçamento. Acho que esse negócio de orçamento político era uma coisa que eu nem imaginava mexer. Então, eu acredito que tanto o projeto quanto os nossos objetos de estudo, que é o direito humano, o monitoramento de políticas públicas pelo orçamento público, ele traz um empoderamento do jovem para que ele possa atingir e potencializar espaços públicos de poder. Significa dizer que o jovem, o adolescente, ele tem essa capacidade de argumentação em relação à sua própria realidade. Porque a gente acha que não tem acesso a isso, né, orçamentos públicos. Eu mesmo não sabia que eu podia saber o que estava sendo, mexendo no orçamento público. E agora eu sei como mexer, onde, o que fazer. E dá para passar isso, né, para alunos. Dá para mostrar que eles têm os direitos dele. Então, a partir do momento que o jovem, ele tem esse empoderamento político e esse espaço de diálogo, é algo muito assustador, é algo muito impactante, porque você está quebrando uma lógica de um sistema sociopolítico que não permite nem o diálogo, nem o espaço de voz, nem o espaço de interação do jovem com o Estado. Como consequência disso, a gente tem várias conquistas, várias conquistas, inclusive conquistas na área do orçamento público. Os meninos fizeram a formação, estavam muito aquecidos no tema, e a formação, ela visava questionar o que é educação de qualidade. Educação de qualidade não é uma coisa só, está na cabeça de cada um. Então, foi um processo de criação de consensos para criar coletivamente essa ideia de educação de qualidade. Em seguida, fizeram formação de orçamento, em seguida fizeram formação para participação política e em seguida foram para a audiência pública. Então, quando eles chegaram na audiência pública, estavam todos aquecidos, tinham informações. E nessa audiência pública, eles dialogaram de igual para igual com as autoridades presentes e nesse diálogo, eles acabaram apresentando uma emenda ao orçamento e essa emenda foi aprovada, foi uma emenda de 2 milhões de reais. Então, dá uma noção muito legal de minhas ações têm consequências, nossas ações têm consequências. Os jovens do Projeto Onda demonstraram que é possível modificar o orçamento e garantir recursos para a melhoria da educação. Já no sertão de Pernambuco, nordeste do Brasil, o acesso à água e a garantia da segurança alimentar são questões-chave. Um dos projetos da organização Caatinga capacita as comunidades para monitorar o orçamento e as políticas públicas. O Caatinga tem uma atuação aqui na região do Araripe, no qual nós acompanhamos tanto a parte de produção agrícola, mas também na parte de políticas públicas. E a nossa projeção agora está fazendo o controle social junto com a sociedade civil, a gente tem um projeto de articulação dos conselhos, dos consórcios, no qual a gente está projetando que as prefeituras apresentem os orçamentos para a sociedade, para que nós possamos fazer o monitoramento do plano plurianual de cada prefeitura. Há uma linguagem muito complicada nas peças orçamentárias, o plano plurianual, a lei orçamentária anual, e essas peças orçamentárias a gente começou a fazer uma espécie de material educativo, transformando aquela linguagem rebuscada, difícil, para uma linguagem mais popular. Teve uma oficina para que a gente aprendesse a fazer esse monitoramento, a mexer com essas peças do orçamento público. A gente tinha dificuldade, quando a gente discutia dentro do fórum, que a gente tinha que participar da Câmara de Vereador, discutir na Câmara de Vereador, o que era PPA, o que era LOA, o que era LDO. As pessoas não entendiam isso, mas hoje as pessoas já entendem, graças às associações, graças aos consórcios, que a gente tem levado essa discussão para essas comunidades, para essas pessoas. A gente conseguia articular a população e fazer pressão na Câmara para que as políticas públicas fossem votadas e o orçamento fossem votados realmente do jeito que o povo queria, e não do jeito que o governo municipal estava querendo. Então a gente conseguia fazer isso porque a população estava em peso na Câmara e os vereadores, como iam precisar para se reeleger, a gente tinha essa estratégia de estar mandando o pessoal todo para a Câmara para poder conseguir que fosse aprovado realmente. No início era um pouco complicado a gente falar que pessoas da sociedade civil pudessem cobrar do prefeito, cobrar do poder executivo, cobrar dos vereadores informações sobre o dinheiro público. Havia uma ideia de que o dinheiro era do prefeito e a partir dessas experiências a gente foi dizendo às pessoas que o dinheiro público, se é público, é do povo e o povo foi se interessando aos poucos. Esse ano a gente teve mudança nessa questão orçamentária, nessa participação do povo no orçamento. As comunidades próximas do povoado vinham todo mundo para lá, para o povoado e faziam suas demandas, diziam o que realmente eles estavam precisando. Não foi uma coisa construída lá em cima para chegar na comunidade e dizer ó, o que a gente tem para vocês é isso. A gente vai continuar fiscalizando, que esse é um processo democrático, mas que a gente tem que estar fiscalizando para que essas coisas aconteçam, que saiam realmente do papel. Então hoje nós estamos com um programa de rádio no qual cada mês nós estamos entrevistando um prefeito, fazendo uma cobrança social dos projetos, dos programas. E nós começamos a questionar essa caixa preta, por que o executivo não é transparente? Por que o executivo não coloca os seus gastos na internet, por exemplo? Então, nós acreditamos que é importante fazer o monitoramento das políticas para que o recurso seja utilizado de fato com qualidade. Nós sabemos que, se não monitorar, a maioria dos recursos vai para a vala da corrupção. Então a ideia é que nós possamos, junto com a sociedade civil, junto com os agricultores familiares, possamos fazer o controle social desses recursos. São recursos adivintos de impostos que nós pagamos e nós acreditamos que esses impostos, eles devem ser utilizados para que seja feita a mudança na qualidade de vida das famílias. E a melhor forma de fazer isso é através dos conselhos, que é um instrumento de monitoramento dessas políticas e desses programas. Não muito longe dali, em uma região do litoral de Pernambuco, outra organização luta pela garantia dos direitos. O Centro das Mulheres do Cabo tem um trabalho intenso de participação social, monitoramento do orçamento e garantia de recursos para políticas voltadas para as mulheres. O Centro das Mulheres do Cabo tem uma história de luta política pelos direitos das mulheres, desde que existe uma luta pelo direito à saúde, uma luta pelo direito à educação, uma luta pelo fim da violência contra as mulheres. Nós conseguimos, nessa caminhada, construir pautas de negociação com o governo, com a sociedade, mas fomos também, ao mesmo tempo, reconhecendo que as pautas, a efetivação dessas pautas, elas precisavam de também estar sendo discutidas em outras dimensões, sobretudo na questão dos recursos públicos. A gente sabe, efetivamente, que as coisas só se realizam com dinheiro, com recursos, mas na coisa pública, a população, de um modo geral, ela ainda não tem a compreensão efetiva de que, para se realizar dentro do público, é preciso ter esse orçamento aprovado previamente. E que o momento muito importante de decisão está lá, lá atrás, nesse momento de elaboração. Então, chegando o projeto de lei do orçamento na Câmara, a gente já faz um ofício em nome das organizações que compõem esse fórum de entidades, solicitando um exemplar das leis, e aí a gente passa por um processo de estudar, dar uma lida com o que é que está propondo naquele instrumento, e daí a gente faz, tem feito uma prática de fazer propostas, as emendas, e essas emendas não podem ser apresentadas como sendo da autoria do movimento popular, elas precisariam ter mais de mil assinaturas para poder ter legitimidade de entrar com a autoria de uma emenda popular. Como isso não é possível em um curto tempo, a gente tem feito outro caminho, que é de negociar com os vereadores para que seja apresentada como uma emenda coletiva dos vereadores, que é uma emenda parlamentar. Então, a metodologia é muito... a forma como a gente faz tem sido por aí. Nas nossas atuações de militâncias no município, na militância social, nós nos aproximamos do Centro da Mulher, que foi importante parceiro durante o exercício do meu mandato na Câmara de Vereadores. E também aliar, não só me aliar do ponto de vista técnico da formulação, mas, sobretudo, para juntar força política. A gente passa de um processo de oferecer serviços, como serviço de saúde direto às mulheres, que a gente fez aqui por muitos anos, a esse passo maior no sentido da participação política, de repassar esse serviço para o poder público, para o Estado, e fazer esse papel de controle social que a gente vem fazendo. Eu acho que o empoderamento vai se dar a partir do reconhecimento da luta, sabe? Eu acho que a mulher só se empodera quando ela reconhece, primeiro, que é mulher, que é cidadã e que é sujeito político. E, por outro lado, também, eu penso que a mulher mais empoderada desse processo de acompanhamento e de formulação, acompanhamento, monitoramento de um orçamento público, ela tem a capacidade de capilaridade mesmo desse processo na sua comunidade, no espaço onde ela atua. Então, a gente vê isso com muita satisfação, porque a gente sabe que, em 2004, quando essa instituição foi fundada, ela foi o reflexo já dessa consciência, dessa atuação política das mulheres, que se mobilizava naquele momento por água, por postos médicos, por escola para os meninos. Mas evoluímos essa coisa de buscar a política pública apenas para os filhos, para a comunidade, mas para dizer que nós temos um poder e precisamos ser reconhecidas. Então, esse enfrentamento da violência que a gente faz todo, esse processo que ainda é um problema muito grande, de uma pauta ainda muito atual do nosso movimento, da nossa atuação, toda essa visibilidade, todo esse caminho que a gente percorreu, para nós é o resultado desse crescimento político das mulheres. Orçamento público não é coisa de outro mundo. É preciso aprender, participar e cobrar maior transparência dos governos para transformar o desafio em um grande aliado. O projeto Alfabetização Econômica e Prestação de Contas Orçamentárias para a Governança é financiado pela União Europeia e executado pela ActionAid e seus parceiros na Guatemala, na Nicarágua e no Brasil, visando contribuir para a prestação de contas públicas e transparência, promovendo a participação social e contribuindo para melhorias na qualidade de vida das pessoas pobres e excluídas. A Nicarágua e Presta Ajuda 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 Obrigado.